Sempre, quem saber? Tema trajando a armadura divina de Pegasus segurava seu mestre Doku de Libre Xion de Ares. Os cavaleiros de ouro estavam desacordados. E nesse momento o cavaleiro de bronze se encontra com seu amigo de infância, Alone, que com os poderes de Hades era o motivo dessa guerra santa estar ainda acontecendo. O cavaleiro de Pegasus dizia, Está sendo um pouco precipitado, Alone, você não estava no final dos templos malignos? O que veio fazer aqui? E nas escadarias dos templos maléficos, Alone dizia, Para pôr um final em tudo com minhas próprias mãos, por isso mesmo é necessária a sua morte. A destinada batalha final começa. Minhas mãos estão completamente manchadas com a cor verdadeira de várias centenas de milhares que eu matei. Tema te matarei com minhas próprias mãos, para alcançar a completa salvação do mundo. As almas dos mortos cercam e abraçam Alone. O salvador em cima da pilha de corpos, proclama a sentença de morte. Tema se assusta, Mas o que é isso? Quem são esses mortos? E Alone responde, Os mortos que cobrem este lugar são os símbolos da minha profunda tristeza. Mas você sabe, Tema, ainda assim estou feliz, porque agora você e eu, finalmente poderemos ver de novo a mesma cena, tal como havia prometido. Veio até aqui, suportando várias mortes, até alcançar este lugar para lutar comigo. Tema então responde, Não, Alone, não estou aqui só porque me carreguei com a tristeza. Aqueles que já não estão aqui, viveram plenamente até o final. São eles que me mantêm de pé aqui. Aquelas eram as palavras do divino cavaleiro de Pegas, o Tema. Alone, com seu olhar sanguinário, então se pronuncia, É uma pena, parece que não sofreu bastante. Nesse caso, tomarei as vidas de Libra e Ares diante de seus olhos. E nesse instante, Alone ataca com o poder de Hades. Seu alvo são os cavaleiros de ouro nos braços de Tema, que pressente o perigo se aproximando. Porém, de repente, alguém trajando uma armadura dourada e com longos cabelos de cor lilás aparece. Ela protege os cavaleiros, dispersando o poder do inimigo. Aquela é Athena Sasha, que aparece bem na frente do Pegasus. Alone se surpreende e diz, É Sasha, a deusa da guerra. E Athena então se pronuncia, Eu não deixarei que faça isso, meu irmãozinho. Nós não devemos vincular a tristeza aos humanos. Você não deve ligá-los com a morte. Se eles vivem, protegem os que sobrevivem. E se apoiam mutuamente. Se as pessoas fazem isso, a geração seguinte poderá continuar. Tema coloca Doke e Shon sentados em repouso, ali próximos às ruínas. E então diz, Se esqueceu disso, Alone. Por isso, não pode salvar o mundo. Alone. O sagrado cavaleiro de Pegasus, trajando sua vestimenta divina junto de Athena, a deusa da guerra, que utiliza sua armadura. E a deusa da vitória, Nicky, que está em sua forma de báculo. Queimam seus cosmos mutuamente. O alvo desses dois é Alone, o humano corrompido pelo poder de Hades. Deusa e cavaleiro partem para o ataque. E o imóvel inimigo espera pelo desfecho. Até que se pronuncia, Por que vocês são tão tontos? Os dois, na verdade, são verdadeiros idiotas. Por que ainda não compreendem? Em sua forma de pensar, ao sofrimento do mundo, de nenhuma maneira, vocês poderão por um fim. Naquele momento, Alone estica seu braço. Com seu poder, ele materializa a espada amaldiçoada de Hades. E sobre a pilha de mortos, ele eleva seu poder para enfrentar Athena e Pegasus. O intenso e maligno cosmo do deus Hades, emana do corpo de Alone, que consegue refletir a investida daqueles dois. Athena cai no chão, e com Pegasus acontece o mesmo. Ele se pergunta, mas o que é isso? E olhando a sua frente, Tema vê Alone, que caminha sobre as escadarias cobertas pelas almas dos mortos. O garoto dizia, eu amo este lugar igual a vocês. E Tema estava assustado, mas o que? Os mortos estão se reunindo. Athena acreditava que aquilo seria impossível, e o instável Alone dizia, quero salvá-los desde o fundo do meu coração. Atrás daquele garoto, os mortos se juntavam e davam forma a alguma coisa que possuía asas. Esta é a Sapores de Hades, a vestimenta do deus do submundo, a Sapores trajada por Hades, sai dentre os mortos e veste o corpo do humano Alone, que segura a espada do deus. Ele então diz, quando as cores se misturam, o resultado é a cor da escuridão. Juntos, ao final tudo se mesclará por igual, uns com os outros no estado final da morte. Completemos esta mistura com suas vidas, Tema e Sasha. Esta vestimenta é uma Sapores, a seriedade do rei da morte é mostrada. A juventude daqueles rostos já desapareceu, aquele menino triste que amava pinturas e era mais gentil do que qualquer um outro, porta agora a Sapores negra de Hades e branda sua espada. Enquanto que sua pura irmã mais nova, que o adora, Atena é agora sua inimiga. Seu melhor amigo protege a sua irmã mais nova e se prepara para a destruição mútua, como um guerreiro de elite. O choque do destino dos três, uma batalha mitológica. Mas Tema, este é o lugar ao que chegou depois de olhar sempre para frente, unicamente até o lugar onde ele estava. Agora mostre-me a resposta que nasceu a partir desses sentimentos inquebráveis por seu amigo. O Tema de Pegasus e Atenas Sasha estão frente ao Anony Hades que diz, vamos, pela perfeição do Lost Canvas, Tema e Sasha, a morte, farei com que a morte caia sobre vocês dois. De repente um grande poder cai sobre aquele lugar, a pressão do cosmo de Hades é tão intensa, que Atenas Sasha e o Pegasus Tema sentem seu impacto. O cavaleiro dizia em pensamentos, seu poder aumentou muito comparado com o que era, foi capaz de gerar tanto poder com um só ataque de sua espada. Mas, de repente Atena cai próximo a Tema, ela tenta se levantar, mas Tema estende sua mão à frente da deusa. Ele dizia, eu irei Sasha, eu tenho que ir. A deusa fica surpresa com tais palavras de seu cavaleiro que completa dizendo, me dou conta de que se não expressar isso, nesse momento, esta batalha jamais começará, nunca começará, Alone. O cavaleiro de bronze com sua armadura na forma divina parte para o ataque, e Alone que estava em silêncio se pronuncia, a batalha já começou, não há nada que necessite escutar de você a esta altura, Tema. O cavaleiro então responde, não me diga isso, isso é porque sempre trata de terminar a força as discussões de acordo com seu ponto de vista, não é verdade? Esta é com certeza a resposta que você queria escutar, mais que tudo no mundo até agora. E Alone então diz, nesse caso, é ainda mais inútil a essa altura, Tema. Te disse no santuário ou não, nem tua voz, nem teus punhos podem me alcançar mais. De repente, um grande poder vai na direção do cavaleiro, que sem tempo para reagir, recebe um corte da espada de Hades. Tema sente o impacto, porém a armadura divina fica apenas arranhada. Então Alone se pronuncia, como era de se esperar de uma armadura divina, por isso que não consegui cortá-la. Porém de repente, Tema sente os danos daquele corte em seu próprio corpo. O poder de Hades não destrói a armadura, mas sim o impacto passa por ela e atinge o corpo de Pegas, o que grita de dor. Mas Tema começa a rir, eu posso ouvir depois de tudo, não se trata sobre minha voz poder chegar até você ou não, está ficando cada vez mais claro para mim, cada vez que recebo ataques como este de sua parte, inclusive no santuário, no castelo de Hades e até mesmo no barco de Garuda. Francamente, desde as profundezas desse cosmo que tem sido coberto por capas e capas de escuridão, há uma voz que sempre me chama. Aquelas são as sinceras palavras do Pegas, o que ainda consegue ouvir uma fraca voz de seu amigo, vinda das profundezas de seu coração. Porém Alone com raiva diz que aquilo já foi o suficiente, então parte para o ataque. Com a espada de Hades, ele tenta atravessar o cavaleiro de Pegas, ou melhor o seu amigo Tema. Todos ali presentes ficam chocados com o acontecido, porém o cavaleiro de Pegas conseguiu segurar a espada de Hades com sua própria mão. Ele dizia, Agora que me lembro bem, o Lost Canvas é realmente charmoso. Fui um tonto, achei que havia mudado completamente e que como Hades, você tinha se tornado um ser distante, mas não mudou em nada. Minha voz era a única que não chegava a você, não é o que você vem me dizendo? Minha voz não chega até você? Porém dentro da escuridão, uma mão aparece e uma voz bem fraca dizia, Tema, me tire daqui, por favor Tema. Nesse momento o cavaleiro de Pegas o segura na mão de seu amigo e então diz, Está chegando a minha hora, eu não te deixarei mais sozinho Alone. Aquelas eram as mais sinceras palavras de um cavaleiro, ou melhor de seu melhor amigo. Elas alcançam Alone que emocionado diz, Ah sim, inclusive se eu não tiver como voltar atrás agora Tema. E o garoto responde que sim, sou o único que pode te golpear agora Alone. Nesse momento Alone tinha um olhar triste e esperançoso, e em pensamento ele dizia, Assim é Tema, eu sempre quis te ver o Pegas o de agora o verdadeiro. Na cabeça de Alone se passa todas as fases de Tema, quando ainda era um garoto que vivia no orfanato, quando acabou de se tornar um cavaleiro, e quando sua armadura de Pegas o foi restaurada no magma da ilha Kannon. E agora também que Tema alcançou o nível de um guerreiro divino, conseguindo assim bater de frente com Alone vestindo as sapures do deus Hades. Um encontro de corações meio a uma batalha mortal, o cavaleiro de Pegas o concentra seu cosmo no punho e grita, Vamos Alone! E seu amigo então responde que sim, Tema, eu agora estou feliz. O embate mortal entre amigos considerados como irmãos, que agora estavam de lados opostos, defendendo diferentes ideais. Tema o guerreiro a serviço de Atena, a deusa da guerra justa, que quer a paz na terra. E Alone o garoto que é o receptáculo de Hades, e teve seu coração corrompido, acreditando que o único meio de trazer salvação para o mundo, é matando toda a vida do planeta. Esse é o verdadeiro ápice da guerra santa de The Lost Canvas. Em meio àquele embate de poderes, a menina Sasha, nascida como a Atena daquela época, trajando sua sagrada armadura, segura firmemente seu báculo. A deusa Niki da vitória, ela observa a luta daqueles dois, que para ela são tão preciosos. O massacre mútuo está prestes a acontecer, e seu cosmo parece estar em perfeita tranquilidade. Então ela se lembra do seu passado, de quando era apenas uma criança, e das palavras de seu irmão terreno, Alone. Sasha, foi um sonho aterrorizante, Hades me engolia e me levava ao mundo da escuridão. Mas uma pessoa chamada Pegasus, lutava contra Hades e fazia com que a escuridão se fosse. Tenho a impressão de que seus olhos eram de uma cor parecida, com a deste menino, Tema. Quero ser amigo desse menino. Desde pequeno, Alone tinha premonições de seu destino. Ele sabia que um dia se tornaria Hades, e seria parado pelo Pegasus. Bem quando conhece Tema, que desde o início, desejou que fosse seu grande amigo. No presente, Atena dizia, meu irmão, sempre adorava falar dos corações das pessoas, os comparando com diferentes cores. Enquanto que seu coração, meu irmão era de um simples e puro branco. Essa é sua cor, meu irmão. Alone com o poder de Hades, atinge Tema com a espada amaldiçoada. Ele joga o Cavaleiro de Pegasus ao chão. Tema sente a dor daquele impacto. A força de Alone estava tremenda. Ele avança novamente com sua espada, porém, dessa vez, apenas consegue acertar o chão, já que Tema rapidamente consegue desviar daquele ataque. Em pensamentos, o garoto Alone dizia, Tema, eu me senti atraído por você, mesmo antes de nos conhecermos. O olhar de Alone era de satisfação. Eles boçavam um leve sorriso de alívio em seu rosto, porém, não cessavam seus ataques, com aquela espada amaldiçoada. Tema desvia mais uma vez, enquanto Alone tinha lembranças dos dois órfãos, quando ainda eram crianças, correndo felizes por onde moravam. Em pensamentos, Alone dizia, pensando bem, esse sonho devia ser uma representação das memórias da alma de Hades. E ainda assim, acabei me sentindo mais atraído por você. Tanto você, como a cor dos teus olhos, eram mais brilhantes que no sonho. Eu quis saber mais e mais sobre você, mas fui arrancado do que eu era, o que eu pintava, ia atrás da vida e atirava. E finalmente terminei matando Maria e os outros, que eram praticamente membros da nossa família. Nesse momento, as memórias de Alone mostravam trechos de seu sofrimento. Após receber o pingente de Hades, Yousever, seu para sempre, ele se lembra de Pandora que o seduziu e de Hypnos que o guiou, além da sombra de Hades em seu coração. E é claro, as crianças do orfanato que morreram nos seus braços. Ele então continua dizendo, Por isso eu decidi trilhar pelo caminho de Hades, pelo bem dessas crianças. Por essa razão, eu acabei com você, Pegasus, o garoto que eu amei mais do que qualquer outro. Nesse momento, vemos a lembrança de Alone, onde ele, de pé, ainda possuía cabelos loiros, e atrás dele estava o exército dos espectros e o quadro de tema que havia começado a pintar, quando mesmo foi treinar no santuário. Porém, anos depois, ao se reencontrarem, Alone pinta um X naquela tela, que tira a vida do recém-formado cavaleiro de bronze de Pegasus. E Alone continuava, E mesmo assim, mesmo depois disso, foi tudo em vão, você simplesmente sobreviveu. Alone, trajando as sapores de Hades, observava tema que levantava a sua frente. O Pegasus queimava seu cosmo e chamava por Alone. O Pegasus, mesmo sangrando e bastante ferido, sorria, ele fecha seu punho e seu poder transbordava pela sagrada armadura divina. Alone aponta sua espada e então diz, É natural, tema, afinal meu coração egoísta sempre anseia por ti, e me gera todas essas expectativas, mesmo que eu não tenha usado ainda todo o meu poder como Hades, mesmo que eu tenha matado muita gente. Não importa quantas vezes eu tente te matar, por isso, tema, devemos unir nossas almas. Tema, O cosmo poderoso de Hades transbordava pelo corpo de Alone, em conjunto com a espada e sua vestimenta, ele era insanamente poderoso, porém seu olhar era puro novamente, apesar daqueles cabelos negros do deus do submundo. Tema sorrindo responde seu amigo, Sim, Alone, é exatamente por isso que vim até aqui. O cosmo de Pegasus e Hades começam a se chocar, um anulava o outro, e as seguintes palavras são pronunciadas pelo coração de Alone, estar contigo de uma maneira que vai além de ser melhores amigos, ou até mesmo arqui-inimigos. Ao final desse caminho, se encontra o final do mundo, o meu final, é esse o tipo de guerra santa que eu travo. A insana explosão entre os cosmos provoca um enorme clarão, porém Atena nem sequer pisca seus olhos. O verdadeiro coração de Alone, a guerra santa se dirige a territórios inexplorados. Alone representa as cores verdadeiras, um punho repleto de pureza segue em frente. As palavras dele são as seguintes, junte sua alma a minha, Tema, se eu ganhar, o Lost Canvas estará completo e o fim do mundo chegará, mas se você ganhar será o fim, ataque-me com tudo o que tem, antes que eu mate você. Alone queima seu cosmo divino com fúria, Tema de Pegasus chama seu amigo de idiota por proferir aquelas palavras. Essa é uma batalha sem falsidades, que só os melhores amigos podem lutar. O Pegasus avança com seu punho poderoso ao encontro de Alone, porém ele nem sequer consegue tocá-lo, seu punho é parado por apenas uma mão do inimigo, que contém o cosmo de Pegasus. Tema então se pronuncia, nunca houve motivos para que você ou o mundo sejam destruídos, eu irei salvar o mundo e a ti também, com minhas próprias mãos. Alone, sinto o meu golpe, Pegasus Suiseiken Kiseki, o cometa de Pegasus milagroso Big Bang. Aquele era um golpe concentrado com o poder divino de Tema, tanto Pegasus quanto o receptáculo de Hades, medem suas forças nesse momento, tudo ao seu redor era destruído. Alone então diz, nesse caso, você deveria se esforçar mais, Tema, porque com isso você não conseguirá salvar nada, nem ao menos a minha alma. Nesse momento, a mão de Tema consegue transpassar o poder de Hades que o continha, ele acerta o peito de Alone com aquele cometa de Pegasus, uma enorme explosão de luz se faz nos céus. O golpe de Tema, chamado Pegasus Suiseiken Kiseki, provoca um enorme clarão, porém ao que parece, mesmo depois de todo o seu esforço, Tema não conseguiu atingir Alone, que traja sapores de Hades. Os anjos pintados no Lost Canvas intercederam naquela investida, nem mesmo Pegasus acreditava em seus olhos. Como eles bloquearam o seu punho? Alone em silêncio era acalentada por aquelas pinturas, que ao mesmo tempo seguram o Cavaleiro de Pegasus. Tema estava inconformado, o seu cometa de Pegasus milagroso Big Bang foi em vão. Alone então abre seus olhos e diz, eu estou ileso, então o Lost Canvas me protegeu? Está me dizendo que isso ainda não acabou? Esta é a conclusão. Rapidamente Alone saca sua espada novamente, dessa vez ataca Tema, acertando em cheio o Cavaleiro de Pegasus. Desta vez nem mesmo a Armadura Divina conseguiu conter aquele ataque. O sangue do Cavaleiro jorrava. O Cavaleiro de Pegasus, ainda abalado, simplesmente caía enquanto seu sangue deixava seu corpo. A Armadura Divina foi danificada por esse ataque. E Alone diz, está decidido, eu sou o único que permanece. Tema estava caindo no chão e dos céus Alone segurava sua espada enquanto dizia, com este sangue eu escreverei a última página do Lost Canvas. Com isso, esse mundo irá acabar. E entre os anjos do Lost Canvas um quadro aparecia. A Atena Sasha se surpreende com aquela pintura e grita, pare meu irmão, naquele quadro estavam pintados três crianças, Sasha, Tema e Alone, em sua infância inocente. O Pegasus enquanto caía, observava os anjos da pintura abraçando seu amigo, e então se perguntava, mas por que? Estão protegendo o Alone? Por acaso não foi ele quem os matou? Então por que? E Alone então dizia, porque eles sinceramente querem me salvar. Um inimigo inesperado bloqueia o punho de Tema. O Pegasus inconformado dizia em pensamentos, impossível, estão dizendo que é necessário o que Alone proclamou? A morte é mesmo a salvação? Essa era uma resistência impensável, os mortos tomam sua decisão. Tema caído no chão agonizava de dor, e pela espada de Hades, ele perdeu uma de suas asas e ombreira. Além de estar gravemente ferido, Atena Sasha gritava por Tema, e o olhar de Alone já não era mais o mesmo. Agora estava novamente vazio, ele diz, Agora está claro, a salvação que tenho buscado realmente está certa. Enquanto Tema agonizava, Alone responde, Não importa o quanto tentem tocar a minha alma, isso não mudará as coisas. Atena rapidamente se aproxima do Pegasus caído, enquanto Alone diz, Tema e Sasha, eu completarei o Lost Canvas com seu sangue, para eliminar também as almas que foram pintadas nele. Você é a Atena, você é a Atena, deveria ser capaz de escutá-la, Sasha. As vozes dessas pessoas. Atena fica surpresa, Tema tenta abrir seus olhos e chama por Sasha. Porém, de repente, as pinturas das pessoas que morreram ganham vida, e agarram o Pegasus e a deusa. Eles começam a elevá-los aos céus. Aquele era o Lost Canvas agindo novamente, porém, seu poder era enorme. Alone então diz, Parece que eles também estão esperando por seu sangue. A pintura também segura Xion de Ares e Doku de Libra, que gritava, Tema, Senhora Atena. Mas de nada adiantava, já que Alone continuava com seu plano. Eles pedem para que nos apresse, e salvemos eles. Tema não conseguia se conformar. Não é possível. Isso não pode ser. Porém, de repente, o Cavaleiro de Pegasus consegue ouvir as almas das pessoas mortas pelo Lost Canvas. Elas diziam, Mas é por isso mesmo. Não interfira no meu caminho. Não interfira no caminho do Senhor Alone. Nós não queremos sofrer mais. Nesse momento, o Pegasus entende. Estas são as vozes das pessoas que passaram a ser parte do Lost Canvas. Elas ainda falavam, Não queremos viver sofrendo na Terra. Nem queremos sofrer no inferno. Somente queremos desaparecer em paz. envoltos pelo amor do Senhor Alone. Essa deve ser a verdadeira salvação para todas as pessoas da Terra. Nas lembranças daquelas almas, víamos órfãos, pessoas pobres, moribundos, pessoas que viveram até morrer de velhice, entre várias outras histórias tristes, para que eles não sofram mais, mesmo após a morte no inferno rigoroso de Hades. Alone queria acabar com o mundo, aprisionando todos em uma bela pintura ou Lost Canvas, para assim acabar de vez com o sofrimento de toda a Terra. Tema diz, Então estão dizendo que tudo o que temos feito por vocês até agora é uma bênção não desejada? Então a salvação que Alone buscava era realmente a correta no final? É por isso que meu punho não pôde alcançá-lo? Já não há nada que eu possa fazer? Nesse momento Alone pega o seu pincel. Sasha sendo segurada pelas pessoas da pintura, gritava, Para que Tema não faça aquilo. Porém o Cavaleiro de Pegasus já estava decidido. Vou oferecer o meu sangue. Essas são minhas palavras. Tema oferece seu corpo, seu próprio sangue para que Alone utilize como tinta e conclua assim o Lost Canvas. E assim seu amigo diz, Esta era a única maneira que nós tínhamos para cumprir nosso destino. Este é o adeus Tema. Estou realmente muito feliz por estar junto de você pela última vez. Naquele momento Alone passa o pincel na ferida de Tema. O Cavaleiro gritava de dor. Alone iria utilizar seu sangue. Porém de repente um grande tremor acontece. Algo enorme sobe acima de Tema e faz com que os anjos que o seguravam se despersem. E ao abrir seus olhos o Cavaleiro de Pegasus olha para cima e então ele avista o Barco da Esperança. Aquele é o Barco de Atena, onde se encontravam seus amigos cavaleiros e soldados do santuário. Os que ainda eram remanescentes nesta Guerra Santa. E o Zuriha de Gro e Ato de Unicórnio desciam para a batalha. Seu rival e Cavaleiro de Bronze gritava, Você acha que vamos deixar que faça isso? A luz do Barco Dourado era intensa. E o Zuriha se aproxima da Atena Sasha e perguntava, Atena, a senhora está bem? E Sasha reconhece a Amazônia. Ela diz, Por que estão aqui? Eu pedi tantas vezes para que voltassem à Terra. É por isso que anulei o poder de Alone que estava conectado a este barco. Os Cavaleiros e Soldados corriam E tentavam ajudar arrancando as pinturas Que seguravam os Cavaleiros de Ouro. Afastem-se, fiquem longe do Senhor Duque e do Senhor Xion. E o Zuriha então responde, Atena, no começo, Tínhamos mesmo essa intenção. Eu peço desculpas por ir contra as suas ordens, Mas, como poderia um guerreiro voltar as costas a um aliado? Ao sentir seu Cosmo desesperado pedindo por ajuda? Nesse momento, E ato de unicórnio corria em direção de seu amigo. Ele estica sua mão e chama por Tema. Seu idiota, Como você ficou paralisado de novo? Isso sempre acontece quando eu não estou por perto. Essas feridas são terríveis, Tema. E ato levantava seu amigo, Que estava todo ensanguentado. Porém, de repente, Alone aparece nas suas costas. Então diz, É inútil. Tema já compreendeu que a morte é a salvação. Ele não voltará a ficar de pé novamente. E ato se assusta com a aproximação repentina de Alone. Na sua mente, Ele pensava apenas uma coisa. Oh não, Eu tenho que fugir agora. Mas não. De repente, Ele toma coragem e se dirige a Alone. Ei, Eu não posso acreditar que seja amigo de Tema E não sabe disso. Ele não é o tipo de pessoa que cairá por algo como isso. Quando Tema decide que tem a razão sobre algo, Ele segue em diante com isso até o final. Alone então responde, Eu sei. Sei tão bem que até dói. É por isso que estamos nos matando entre nós. Nesse momento, O garoto com o poder do deus do submundo Dispara uma rajada de energia vinda de sua espada. Era como um corte extremamente poderoso, Cujo objetivo era cortar tanto Yato quanto Tema. E nesse momento, Na cabeça do cavaleiro de unicórnio, Existiam apenas as seguintes palavras. Tema, Você tem que se levantar. Yato frente ao perigo prevê a sua própria morte. Vinda da espada amaldiçoada de Hades. A única esperança para o cavaleiro de bronze sobreviver à força daquele poder, É se Tema, seu amigo Pegasus, Acordar e ter forças para lutar novamente. Porém, ele é pego por um ataque vindo da espada de Hades, Que destrói parte de sua armadura e fere o cavaleiro. Tema está com seus movimentos selados pelo Lost Canvas. Poderão os sentimentos de Yato alcançar Tema? Yato de unicórnio permanece de joelhos e de braços abertos de frente para Alone. Todos observavam preocupados. Shion, Doku, Yuzuriha e Athena. Porém, Yato se vira para Tema e em pensamentos dizia, Tem que se levantar, meu amigo. Você é o idiota que sempre olha adiante apesar do quão golpeado esteja. E ainda assim, aquela batalha não termina e Tema permanece inconsciente. Mesmo com Yato encarando, o ferido Pegasus ainda estava inconsciente E sendo envolto pelas pinturas do Lost Canvas. Yato dizia, Tema, o que aconteceu com você? Fique de pé, me encarregarei de todos estes falsos anjos. Então se levante. Alone então se aproxima dizendo, Eu me contive, já que você é apenas um cavaleiro de bronze. Eu deveria terminar com você mais rápido. O sereno Alone andava em meio àqueles anjos pintados por ele mesmo. Yato com raiva perguntava, O que você fez ao Tema? E Alone então responde, Nada, eu não fiz simplesmente nada. É só que Tema se encontra em um estágio frágil. Tanto físico como mentalmente. Por todas as batalhas que tem lutado até agora. Mas quando ele foi preso pelo Lost Canvas, Que ele veio para salvar, Uma das coisas que o encorajou a continuar, Que era também a pedra principal de sua existência, Entrou então em colapso. Yato porém não acredita naquelas palavras. Depois de tudo o que ele passou, Uma ferida assim não o danificaria. Nesse momento, O unicórnio sente as dores de sua ferida, E em pensamento ele diz, Eu já sei. Hades atacou diretamente a sua alma. Então eles entraram através de uma abertura na alma ferida de Tema. Nesse caso eu vou. Yato de unicórnio encosta sua cabeça na de Pegasus, E então grita, Tema, você pode me ouvir. Não escute tudo o que estes débeis do Lost Canvas te falam. Me desfarei de todos eles. Só me escute, Tema. Xeixiri que observava aquilo então dizia, Esse tipo é um idiota. Como pode fazer isso diante do Aloni? O garoto com poder de Hades observava aquilo. Yato continuava, É certo que existem pessoas suficientemente fracas, Que querem ser salvas só pelo doce som da palavra salvação. Mas todo mundo é assim? Claro que não. Ainda há pessoas vivas deste mundo que tem medo do que está acontecendo. E estou seguro de que há outros dentro do Lost Canvas, Que querem viver suas vidas um pouco mais. E por último, Todas essas pessoas que viveram até aqui, Foram encorajadas por seu cosmo. E tua batalha contra Aloni. Por favor, levante esse tema. Olha adiante como sempre fez. Aloni que trajava sapores de Hades, Segura a espada amaldiçoada e então diz, Já terminou o unicórnio? Não te disse? Tema não mais se levantará. E o mesmo acontecerá com você. Nesse momento, Aloni ataca as costas de Yato. Ele se assusta, Porém em pensamento consegue reunir forças para não fugir. Suas palavras são as seguintes, Tema, eu não fugirei. Porque eu, eu... Yato fecha seu punho. E antes que a espada de Hades pudesse atingi-lo, Uma faixa se enrosca no braço de Aloni, Evitando assim que ele termine seu golpe. Aquilo surpreende Yato. A responsável por isso era Yuzuriha de Grow, Que então dizia, Continue Yato, de outra maneira, Não terá sentido nós termos vindo até aqui. Nós estamos aqui porque fomos inspirados pelo cosmo desesperado de Tema. Yuzuriha junto dos soldados e cavaleiros remanescentes, Que estão a serviço de Atena, Estão preparados para batalhar contra Aloni. O garoto com o poder de um deus responde, Seus inúteis. De repente todos os guerreiros que batalham por Atena partem para cima. Eles atacam o garoto Aloni diretamente. A deusa da guerra justa gritava, Yuzuriha, meus cavaleiros. E Doku também gritava por seus camaradas corajosos. Porém ambos ainda estavam presos pelas pinturas do Lost Canvas. E de repente Aloni estende uma de suas mãos. E os soldados começam a serem derrotados em um piscar de ódios. Yuzuriha fica com mais ódio de Aloni. E vários feixes de cosmo começam a ser disparados. Yato segura nos ombros de seu amigo Pegas o enquanto dizia, Tema, você pode me ouvir. As vozes de todos, todos estão aqui. Por você, Tema. Eu admirava a sua forma de fazer as coisas. Sempre confiando em seu caminho. Mesmo assim era por uma promessa com Aloni. Ou com alguém mais. É por isso que te segui. Eu tratei de atuar genuinamente e continuar com o meu próprio caminho. Mas você sempre seguia adiante. Sem permitir que as pessoas ficassem longe de você. E isso me deu forças. Me fez mais forte. Inclusive agora, Tema. O cavaleiro de Pegas o continuava imóvel. E os cavaleiros e soldados queimavam suas cosme energias enquanto Yato dizia, Está certo. Entramos no campo de batalha para sobreviver. Nunca pensamos na morte como uma salvação. Estamos preparados para dar nossas vidas para você e por este mundo. Os corações dos cavaleiros e de seus amigos chamavam por sua constelação. Pegasus. Pegasus. Pegasus Tema. Os sentimentos de seus amigos o alcançaram. Tema se levanta e finalmente, o ferido cavaleiro de Pegas o desperta daquele transe. Aloni fica assustado enquanto Pegasus anda na sua direção. Ele diz, O que está acontecendo, Tema? Por que você se levanta? Tanto seu corpo como sua alma deveriam estar debilitados agora. E nesse momento, Tema responde, Eu escutei o eco das vozes desesperadas de Yato e Usuriha. Foram suficientemente fortes para me manter longe da fronteira da escuridão. Me disseram que eu deveria crer no caminho que eu escolhi para terminar com o que eu comecei. Porque este caminho é um caminho que todos têm me ajudado a percorrer. Nesse momento, Tema se lembra de todos seus amigos que morreram nesta batalha. Os cavaleiros de bronze, os cavaleiros de ouro e os demais guerreiros. Em sua frente, os guerreiros de Atena queimavam seus cosmos. E junto com seus aliados, ele se prepara para o combate. Nesse momento, Atena e Tema mostram suas pulseiras de flores. Enquanto Pegasus diz, Não aceitaremos que a morte seja a salvação. Sobreviveremos nos apoiando uns nos outros. E essa é a maneira de viver em que você acostumava acreditar. A Lone. Tema concentra seu poder no punho em que segurava a pulseira de flores feita por Atena. A Lone fica chocada ao ver tal objeto. E então lembra de suas infâncias. Quanto à nostalgia, foi há tanto tempo, não é verdade? Porém, de repente, ele muda seu semblante. Ficando com um olhar maléfico e um sorriso no rosto. O quadro escondido dentro do Lost Canvas era daqueles três ainda crianças. De repente, um poderoso vórtex surge em meio a Lone e Tema. Xeixiri de gato fada dizia, Os cosmos dos cavaleiros se agrupam ao redor da pulseira de flores de Pegasus. O cosmo de seu inimigo é enorme. Inclusive assim, ele não está assustado. É como um universo inteiro. Tema começa a percorrer com as mãos a posição das estrelas da constelação de Pegasus. Ele prepara seu punho para o ataque. E em pensamento diz, Lone, eu não te deixarei sozinho. Regressaremos para casa, Lone, meu amigo. De repente, o assustado Lone parte para cima do Pegasus, o que estava preparado. Em um único soco, ele consegue atravessar o corpo de Lone. O punho de Tema perfura sapores de Hades. Ele diz, Regressaremos para aquele dia. A cor da verdade é a cor da vida. Yato de Unicórnio observava aquilo sem reação. E os Uriha, os Cavaleiros do Santuário, Doku, Xion e até mesmo o Espectro Xeixiri estavam totalmente espantados. Tema ainda dizia, Inclusive agora, por sua pureza, tem continuado amando essa cor. Inclusive depois de ter sido manchado pelo poder da morte. E a Calma Atena então fala, Está tudo acabado, Alone. Já não tente cobrir essa cor e essa vida. Regressaremos para casa, Alone. Ao que parece, o Lost Canvas começava a ruir. As pinturas das pessoas angelicais começavam a se desfazer por todo o céu. Xion dizia, O Lost Canvas está desaparecendo. Todas as almas que Alone havia posto ali estão voltando para a Terra. Aqueles que podem regressar a seus corpos, começarão uma nova vida. E Atena fecha seus olhos. E várias pessoas que estavam presas no Lost Canvas, conseguem voltar à vida. Era como se fosse uma chuva de estrelas cadentes por todo o planeta. Tema de Pegasus segurando Alone nos braços andava sobre Aquiles em Túlios. E o seu amigo de infância então diz, De fato, você é mesmo incrível, Tema. O Cavaleiro de Pegasus chorava enquanto olhava para Alone. O garoto ainda completa, Tema, você salvou a mim e ao mundo assim como havia prometido. Obrigado, obrigado por salvar o mundo de mim. Os remanescentes daquela Guerra Santa andavam sobre o Lost Canvas em Cacos. Porém, de repente, o colar de Hades reage. Sim, o mesmo pingente sempre dado ao seu receptáculo. Seu para sempre. You ever. Um pingente amaldiçoado que provoca dor em Alone. A Atena Sasha fica preocupada com seu irmão. E Tema pergunta se ele estava bem. De repente, Alone diz algo. Tema, eu já não tenho mais tempo. Por favor, Tema. Me destrua agora. Meu corpo e a minha alma. Rápido. Aquele era o pedido desesperado de Alone que por tanto tempo manipulou a Guerra Santa utilizando os poderes de Hades. A Guerra Santa terminou, mas um presságio obscuro ensombrece o cenário da vitória. Alone então gritava. Tema, não temos muito tempo. A prece sem me destruir ainda não terminou. Sem entender nada, o Cavaleiro de Pegasus se assusta e uma enorme explosão de Cosmo Negro acontece. Aquele agora não era mais Alone. Era sim Hades que foi despertado.